Este vídeo é um oferecimento da EA e do Game Changers Fala galerinha, como vocês estão meus queridos? Estamos aqui, espero que todos estejam bem Estou aqui para mostrar para vocês um pouco da carreira de jogador Desse novo Fórmula 1, Fórmula 1 2021 Já vamos direto dar uma olhada hein Espero que esteja tudo ok, vamos lá Primeira coisa, escolha as configurações da sua carreira Eu vou personalizar Eu quero ver primeiro o que tem aqui né Vamos ver Ah, entendi, questão de especialista, casual Tá vendo? Graça na carreira, olha com a imprensa Olha que legal Termine, tem vez que falhas acontecem Madrão, tipo de falha Ah, legal Caixa de dinheiro Bandeira Impressante Bandeira Bandeira Rígida Cuidado Deixar Ali, ó Centro A pista, né Como você quer que a pista esteja uma rápida Uma decoração dos pesquisadores Uma decoração dos pesquisadores Como se fosse, mas me faz uma cita Estão ilimitados aqui Mostra o tipo para o circo Que a velocidade máxima do carro será suficiente Enquanto já o que pensa em um lugar Estão a pista Vamos testar tudo Isso é pra mim o mais interessante O clima agora Não é mais Você pode escolher Se você quer que tenha uma previsão Aproximada do que pode acontecer Com relação ao clima Tempo Ou se já vai ser certeira A previsão Vou pôr aproximada Formada classificatória Eu gosto de tomada 1 Perdi o tempo da sessão 25% Treino 30 minutos Se eu fizer Ah não O treino é verdade Tá completo Aqui ó Nem ajuda nenhuma O DRS Porque eu ainda preciso configurar o botão Beleza Antes de mais nada Vamos criar seu piloto Vamos Avatar País brasa Brasa País aí que tem Muitos títulos na Fórmula 1 Né meus amigos Três do Senna Três do Piquet Seis Dois Do Emerson Oito títulos mundiais É bastante Nome Nosso querido Marcelão Quatro Jás faz Nome no áudio Ava Escarlate Lobo É Marques Máquina mortífera Mestre dos ajustes Idas Tem Marcia Toro sol O novato A finlandesa voadora Podia ter o maluquinho Traga Olha lá Galvão Galvão Número do piloto Eu gosto do número 5 Mas não tem E do 7 Também curto O 97 Não tem Não tem Vamos escolher Então eu vou com a unidade Com o 7 Por fim Mas não menos importante Precisamos decidir a equipe Escolha com cuidado Já que depois de chegar Na Fórmula 1 A equipe para a qual você vai pilotar Vai esperar que você entregue os resultados adequados Ok E eu vou com a minha equipe de coração A William Grayson Companheiro Ótimo Isso é tudo o que precisamos Você pode voltar e editar tudo o que fizemos até agora Beleza Que gêna a equipe Ansioso para chegar na fábrica No interior da Inglaterra Beleza Fundo de benefícios do emprego Olha lá Esse é o dinheiro que você negocia além do seu salário base Durante o seu negociador de contrato Questão de recursos A gente já sabe Fama Dá uma olhada O que mudou Aposentadoria do Iiii Hamilton se aposentou Ó o Simon Roberts Ele mesmo Que da hora A equipe Mas é estranho não ver a Clara Ou alguém da família Williams Isso aí está a mesma coisa Aqui você pode comprar benefícios Para se tornar um piloto melhor Dentro e fora das pistas Ok Qualquer valor que você consiga Acima do seu salário base Na negociação do contrato É dinheiro que você pode gastar Nesses benefícios Opa, maravilha Maravilha Perfil do piloto Já tinha visto Capacetes e motos Ainda não estabilitar Tudo bem Qualidades Detalhes do piloto Corporativo Veículo Capricano Ok Agora o P&D P&D todo Refeito Até tirei uma foto Até tirei uma fotinha A gente vê Que interessante A nova tela Bacana E a Williams Que precisa muito melhorar Sempre a aerodinâmica Não tem jeito É o maior déficit da equipe Olha lá A área aerodinâmica A área aerodinâmica dianteira 30% de chance de fracasso Vamos tentar Vamos tentar E a sua área Conseguindo desenvolver bem isso aí A gente chega na raça Deixa eu mandar A gente aí pode encostar ou passar a raça Se tudo der certo Muito legal ver que a Mercedes e a Red Bull Estão bem próximas Só está errado aí a Aston Martin Porque ela não está tão bem E a McLaren está Legal A Ferrari O poder está um pouco melhor Mas não tem problema O resto está Ok As instalações Olha lá Ok 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 Durabilidade da Williams É muito bom Realmente Você vê a Williams Quebrando poucas peças do carro Etc Essa é uma verdade Vamos avançar o tempo 9 dia 15 Chegaram alguns recursos a mais Vamos ver se tem dinheiro Para mais alguma coisa Não Infelizmente não Relação do carro Mas antes tem mensagem Objetivos Você terá que ser paciente Na primeira parte da temporada Porque nós esperamos Que o nosso ritmo inicial Fique mais para o final do pilotão Mas não se preocupe Está todo mundo se esforçando muito E temos muitos investimentos na equipe Isso é verdade Se você fizer a sua parte A gente deve conseguir avançar Para o meio do grupo Ao longo do ano Agora a Williams tem muito dinheiro Da Dory Capital Que a comprou no final do ano passado Meio da temporada passada Meio para o final Olha o carro dessa temporada Vem aí A Williams 2021 UFW Olá Tirar fotinho Fotinho neles Fotinho neles Só Um segundinho Pronto Vou lançar mais um pouco Vou pegar mais recursos semanais Beleza Agora Quero ir aqui Nas instalações Colocar mais Um pouquinho Se der certo Eu não percebi O que é importante Vou lançar mais Para ir para o GP Sei que estávamos esperando Novos desenvolvimentos Mas alguns deles Não passaram pelo controle De qualidade Vamos precisar falar Com a equipe O que redesenvolver Através da tela de P&D Olha lá Olha lá E lá E lá E a aerodinâmica Mas olha Encostamos na rasta Pelo menos Pro Bahrein Fazer Livre 1 Estou ansioso Para ver Uma questão Se nós temos Que fazer agora Todos os treinos Lá Gerenciamento De pneu Gasolina De airs Tudo Ou não Isso Não será Mais necessário Como Eu vi Pelo menos E outros creators Conversa com a Côte Vamos lá A telinha Seja bem-vindo à equipe Modelado Meu nome é Oli E sou chefe de P&D da equipe Eu estou aqui Para te ajudar A entregar os resultados Que a equipe espera Passa isso E tenha certeza Que vamos nos dar muito bem A sua estação de trabalho Já está pronta Para ser usada Não nos decepcione Vamos lá Atualizações Algumas foram bem Que não deu certo Mas não vou reclamar De quatro Três foram bem entregues Previsão do tempo Sempre seco Dificilmente você vai ver Chovendo no deserto É uma questão Mais geográfica Histórico progresso Olha o Willis Agora nós temos Um dinheirinho Aqui o formato do treino Aqui o formato do treino Legal Vamos para o treino Treino livre de um E o carro da Willis Como que vai estar Ajeitar o pedal Chegou a hora Chegou a hora Vamos lá Barraim Olá pessoal Sejam bem-vindos Ao passe do paddock Sua edição Pré-corrida Para esta rodada Inaugural Do campeonato mundial De Fórmula 1 De 2021 Que legal Preciso dizer É ótimo estar de volta Como é tradição Tem algo no ar Do primeiro dia De volta às aulas Na chegada aqui Mas é mais do que isso É um sopro de ar fresco Um elemento de normalidade Que às vezes Deu a sensação De ser um dia ativo Não liguei para os gráficos Agora deveríamos ter Um monte de novos regulamentos Nessa temporada Mas como sabemos Eles foram suspensos O que dá A todas essas equipes Uma nova oportunidade Uma última chance De mostrar Que são capazes Nesta era da Fórmula 1 Mas a responsabilidade Pelos resultados Como sempre Cai sobre os pilotos Mas com os carros A disposição deles Neste ano Sendo muito parecidos Com os carros Que tiveram no ano passado É só terem sucesso Para, claro Colocarem tudo Na conta deles Como uma amostra De suas habilidades E qualidades inatas Mas é uma faca De dois gumes Pois se eles fracassarem Não terão onde se esconder A outra pergunta Contudo Continua sendo Qual dessas equipes Conseguiu fazer algo incrível Ou o impossível Talvez Com esses regulamentos E tirar algo da cartola Ao longo do inverno Para sair em vantagem Contra os rivais Como sempre Mal podemos esperar Para esta temporada começar Mas por enquanto Ficamos por isso Que legal hein O Will e o Buck Estão trazendo Um pouco da pré-temporada Muito bacana Igual existe na Fórmula 1 TV E no canal do Youtube Muito bacana isso Mas depois Eu vou mostrar mais coisas Para vocês Então basicamente É isso aí galera Não esqueça De se inscrever No canalzinho Dar aquele Aquele like E Esqueça de Assinar lá Ali Um comentário Beleza Tamo junto galera Valeu Tchau 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 Tchau